O que é legal? Comecei num lugar bacanudo aqui. Ah, eu nunca joguei nesse aqui. Comecei no meio de um mato alto bacanudo aqui. É, só que tipo, esse lugar todo é um mato alto bacanudo. Legal, porque se você ficar parado, os corvos vão vir aqui negrubuzão. É o outro mapa, isso que é isso? É. Caraca, eu nunca joguei aqui também. Ele é da hora. Nunca nem vi esse mapa aqui. Ai, de novo, esse maldito perto de mim, caramba. Os corvos já estão em sete, você. Não, assassino mesmo. Ah, qual que é? Não, não sei. Eu só tô, quando bate o coração é porque ele tá de alguma forma próximo, né? Sim. Nossa, mano. Eu já dei dois skill check, foi por muito pouco e não explodiu a porta toda. O pior é que quando... Ai, eu vi ele. É um grandão. É um grandão? Isso não ajudou muito. Algo que ele não me viu. Não acredito nisso. Ele não te viu? Ele não me viu, ele tava na minha frente. É um grandão cego, então? Tava na minha frente, cara. Ele parece o Jason. Parece o Jason? Uma master. Puta, deve ser, então... Ele não tinha uma serra elétrica, não, né? Não, uma facona, sim. É, então cuidado que pode ter armadilhas no cenário. Ah, merda! Caraca, mano, como que ele me viu? Ele é um açougueiro cego, só pode. Tá, ele tá aqui. Sensacional o negócio, é isso? Não, é que eu explodi sem querer aqui. Mas é ele mesmo, tá? Cuidado com as armadilhas. Ah, beleza. E nesse mato alto aqui vai ser uma maravilha ver a armadilha. Tem um totem aqui, mas eu acho que ele não tem nada. Uh-oh, uh-oh. Ok. Ok. Para com isso, WhatsApp. Não vem me dar susto agora, caralho. Tem um louco com armadilhas. Ó, então, tipo, procura andar por um caminho que você... Puta, pior que nesse lugar aqui, é terrível. Então é difícil pra caramba. É. E só uma coisa, se você ver uma armadilha, você consegue desativar ela. Você tem que chegar perto dela e apertar o botão de ação. Eu tô vendo você, mano. Eu também tô te vendo. Tá bom. Puta, mano, esse lugar aqui é terrível. Com o Trapper. Ok, tem um gerador aqui. Tem mais um lá em cima. Eu tô nele. Tem uma outra pessoa comigo. Tá todo mundo aqui. Eu tô vendo ele. Droga. Ah, droga. Me ferrei. Me ferrei. Armadilha dele? Oi? É tipo umas caveiras? Não, é uma... Literalmente uma armadilha de urso. Ah, eu tô fazendo wiggle como eu nunca fiz antes. Não faça isso, ele não precisa. Onde que ele tá me levando? Tem algum gancho aqui? Vai. Não, eu tava muito perto. Ah, que saco. Esse totem aqui é o coiso dele, não é? É um negócio, mas tipo, não... Ah, e ele tá me camperando, aparentemente. Isso porque ele é um Trapper. Ele pode botar uma porra de uma armadilha aqui. Então. Eu quebrei o totem dele aqui. Beleza. Mas eu acho que não adianta. Eu acho que ele não tem nada. É, ele tá me camperando aqui. Então vai fazendo... Vai fazendo as... Outras coisas que... Eu vou sair pra bem longe daqui. Conseguiram te soltar? Vixe, eu deixei mó rastro de... Sim, consegui. Deixei mó rastro de sangue. Como que eu sei que o reator já tá funcionando? Porque a luz tá acesa já, né? Luz acesa... Deve que tá funcionando. Ok. Ah, merda. Ok, eu tô ferrado. Eu acho que ele me viu. Não, eu tô escondido no armário. Ele ainda tá por aqui. Eu não quero sair. Porque eu vou ficar deixando o rastro de... Sangue. Ok. Eu vou continuar fazendo o negócio. Ok, esses skill checks são... Uh, ele tá voltando. Ok, ele saiu. Skill checks, malditos. Beleza. Eu tô mais de 50% em um. Eu acho que ele tá meio que atrás de mim. Eita, bexiga, tem um cara aqui. Que susto. Ah, droga. O que aconteceu? Eu tô vendo alguém. Ok, eu vou abrir a porta. Ok, eu vou abrir a porta. Fica de olho pra onde elas... Onde elas tão. Tá, ok. Tem uma do meu lado. Pra onde que eu vou aqui? Droga. 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 O que aconteceu? Ele tá ali. Ele tá do meu lado. Os cara fugiram pela outra porta. Outra porta tá aberta, mano. Acho que eu consegui fugir. Nossa, mano. Vocês me fuderam. Você tá do outro lado, é isso? É. Pelo menos ele vai correr pra aquela porta. Nossa, eu achei que era o cara que tava ali. Mano. Vai logo. Eu achei que era você que tava ali na porta. Vai logo. Caralho, mano. Ai, caramba. Eu achei que era você que tava ali na porta. Não. Pelo menos... Pelo menos com vocês três saindo por uma porta. Ele viu que a que tava do meu lado tava fechada. Ele foi pro outro lado do mundo. Ah, quem é você, cara? Por quê? Ah. 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 Quem ganhou a loteria? Eu fiz! Ah. Smell that air. Couldn't you just drink it like booze? Você ganhou na loteria? Nossa, mas que sorte! Sorte minha! Tchau, tchau.